Esse som é um som de avião Tô aqui com esse nolobo que tem rádio colar Eu tava observando aqui Os veado mula que parem iniciando a batalha Pro SEAL E eu tô ouvindo um barulho de avião Olha, ele tá brigando Ah! Caraca! Não consigo olhar assim Meu Deus Vamos, me siga Meu Deus Ei, volte aqui Será que vai bugar ali na montanha? Eu não sei esse negócio Tá com muito tipo de que vai bugar em alguma coisa Sei lá Que da hora, cara Meu Deus Meu Deus Ficar dando voltas e voltas e voltas daqui Vou ir pro Vale Lamar Vou ir mais pro meio ali do Vale Lamar Se eu ir pra cá Se eu ir pra cá Ah, tá indo embora Ei, não se vá Não Nãããão Eu sei que ele tá indo embora Ele só deu uma curva muito longa Vou levar pro meio do Vale pra ele não ter tantos problemas com essas montanhas Tô pensando no bem Vamos, me siga Só por favor não Jogue dados tranquilizantes em mim Ah Você vê que eu já tenho o Radicular Eles fariam isso se eu não tivesse o Radicular Quer dizer Não que eles façam isso no jogo Mas Eles fazem isso com os Lobos na vida real Eles vêm assim com o Avion Tiram alguns dados tranquilizantes E o Lobo Cai no índole Eles vão lá Colocam o Radicular Eles fizeram um escoço com o Lobo Mas Não mostra no jogo Eu só escolhi isso no menu Vou seguir ele Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai dar a volta pra trás Ou se ele vai só continuar seguindo E assim É um avião Ele é bem mais rápido que eu Vamos ver quanto tempo ele demora pra me alcançar Vamos ver quanto tempo ele demora pra me alcançar Vamos ver quanto tempo ele demora pra me alcançar Ei Ei, não Volte Não volte Ei É Acho que agora ele vai De vez mesmo Ah Eu tirei sua falta Avião Amarelo É Adeus